A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem me vigiado? Como nos velhos tempos. Surpreso em me ver? Achei que mandaria um alguém menos... familiar. Eu não tiraria conclusões precipitadas, Calcasts. Muito mudou desde a última vez que nos vimos. Dá pra notar. Vem, meu Speeder tá nessa direção. Selene Speeder, Stormtroopers acharam. Então vamos dar um jeito nele. Ih, parece que eles acharam a gente também. Tá pronto? Sente-me acompanhar, Jardim. Só preciso de um arqueiro. É o seu melhor? Como? Como é isso? Amei o gol, opa. Esse aqui teve algum... Pra onde é que você foi? Sinta a ira de derrubar. Você vai ser arrepentido. Toda direita. Acerta eles. A parede, Cal. Tem mais chegando. Vamos derrubar eles juntos. Muito por você. Ameaça... Me dá mais tempo. Tem mais tempo. Ao teu comando. Não tem como escaparecer o meu poder. É só falar. Esse era o último deles. Você aprendeu uns truques novos. Parece que você também. E o alvo que deu pra usar? Peguei um cabo de ascensão. Consegue ver alguma coisa pra travar ele? Que tal? Achei que estivesse viajando pela galáxia. O que você tá fazendo em Jeddah? Jeddah faz parte da galáxia, Cal. É bom saber. Eu visito a série de vez em quando. Quando soube da chegada da Mantes, me ofereci pra te guiar. Temos que chegar ao outro lado. É. Isso pode funcionar. Bom. Temos que correr. A tempestade tá vindo. Temos que correr antes de agora. Temos que acontecer. Temos que carregar. Temos que correr. Tchau, tchau. 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 Ah, os Spamers. Preciso clarear minha mente. A CIDADE NO BRASIL Pronto aí, BD. A criatura se foi. Mas vai voltar. A gente não devia ter feito essa viagem. Que os Jedi nos protejam. A CIDADE NO BRASIL POR Não está abrindo. Eles pararam no oásis, aproximando. Quando você estiver pronto. Eu gostava muito daquele speeder.